Você já conhece o Unimed Pleno? Mais do que um plano de saúde, é uma nova forma de cuidar. Baseado nos modelos europeu e americano, o Unimed Pleno é inovador. Representa o futuro em termos de saúde e cuidado. Somos uma equipe especializada em você. Médicos, enfermeiros, nutricionistas e outros profissionais da saúde formam sua equipe de referência. Sempre que você precisar, novos profissionais poderão se unir à equipe. O atendimento é centralizado no espaço de atenção integral à saúde, gerando agilidade e comodidade na marcação e realização das consultas. Tudo para que você tenha uma experiência de cuidado e saúde inovadora. O Unimed Pleno se baseia no cuidado próximo, contínuo, personalizado e integral. Próximo significa estar ao seu lado sempre que você precisar. O atendimento do Unimed Pleno é diferenciado. As consultas são acolhedoras, prezando sempre por uma relação humana e amigável entre você e sua equipe. Contínuo quer dizer que a sua equipe de referência estará sempre atenta aos seus exames e reconsultas. Nós manteremos o seu histórico atualizado, pois o tratamento leva em consideração as suas condições anteriores. Personalizado, pois o foco do Unimed Pleno é promover um cuidado totalmente especializado em você. Para isso, desde o agendamento da consulta até o atendimento médico, você fala com profissionais da saúde capacitados para orientá-lo. Integral no Unimed Pleno consiste em cuidar do seu bem-estar de forma completa. Saúde para o corpo e para a mente. Para isso, conta com o atendimento de médicos especialistas, psicólogos e nutricionistas, indicados conforme a sua necessidade. Gostou desta ideia? Entre em contato conosco e saiba mais. Unimed Pleno. Especializado em você. Legenda Adriana Zanotto